oi e aí também de kawasaki ninja 250 é trocar o olho aí é primeira coisa que a gente faz quando adquiriu a moto aí é mega ultra blaster personalizada tão aí mega quem vê pensa que não é 250, mas 0 a 250 chama no inbox tá ligado que várias pessoas tem aí Kawasaki, então hoje a gente vai trocar o óleo eu já vi vários inbox aí como que troca o óleo dessa moto aí mas não mostra aí detalhadamente onde que tem que abrir, onde que tem que deixar a primeira coisa que você faz quando tem uma moto você troca o fluido de óleo tá? fluido de freio, que é o principal sempre com a seringa pra tirar sujeira, pega um paninho tira, limpa certinho aí já troquei aqui o burrinho de trás do freio traseiro, aí já deu uma sangrada, já tá zero bala, cheião tava menos do que aqui o óleo também, vou trocar agora, daqui ó, do burrinho também, o parafuso abre pra cima é bom de preferência, sempre a moto tá com com o motor frio, né pra tirar o óleo então não é esse primeiro aqui o primeiro aqui é o filtro, tá? esse daqui é o óleo e se você não for trocar o filtro é um litre trezentos, tá? ó, no finalzinho você vê que vai cair, ó pronto, aí ó fácil, rápido e de uma maneira aí bem simples, ó tá vendo? parafusinho aqui, ó soltou o óleo caiu aí entendeu? é bom sempre você trocar pra saber o tanto de óleo porque essa moto aí querendo ou não ela dá uma respiradinha aí um pouco do óleo e às vezes você nem sabe o tanto de óleo que tem ó, chama no inbox aqui é o filtro, tá? também é uma chave bem simples de trocar é bom sempre você tá com duas vasilhinhas que é o meu caso aqui, ó tá vendo? eu já deixo uma separada aqui os dois olhos e aqui já chama no inbox Cavazak Ninja duzentos e cinquenta mega personalizada tá vendo aí, monecote? treze mil reais aí, ó o olhinho como mais a gente chama aí, ó vou tirar a tampa daqui daqui a pouco a gente e já era ó, o parafuso também ali vou mostrar aí como é que coloca esse parafuso pra que fique bem claro aí quem tem ninja duzentos e cinquenta a gente vem levar aí na oficina e você nunca saber como é que tá a sua moto aí é melhor você mesmo fazer aí entendeu? eu ia colocar aqui mas... vou colocar aqui, ó que eu deveria melhor tá vendo? aí agora é pra baixo ó lá tá vendo? a gente pra soltar é pra cima agora é pra apertar pra baixo tá soltinho aí o que eu tô o amigo meu falou que é um parque e meio você não aperta muito não porque é besteira pergunto espanar ó um, dois, três deu os três soquinhos acabou, entendeu? ó tá lá você só vai ficar com o paladinho aqui só pra... já era tá vendo? aí você seca porque... ó, cleta uma... bateu bateu ó, cê... ó, cê... ó, cê... ó, cê... ó, cê...